P10-49 é um híbrido de ciclo FAU-500 CRM-110. Variedade com um rápido crescimento inicial e uma boa capacidade de recobrir a entrelinha, facilitando o controlo das infestantes. Caracteriza-se por uma boa sanidade durante todo o ciclo e uma boa adaptação aos mais variados ambientes. Está classificada como variedade AquaMax pela sua superior tolerância ao stress hídrico. O seu potencial de produção de grão faz desta variedade uma boa alternativa para a produção de forragem. Tal como todas as variedades comerciais e pré-comerciais, a variedade P10-49 é sujeita a inúmeros ensaios nos mais variados ambientes, de forma a que a equipa técnica da Pioneer tenha um profundo conhecimento das suas características agronómicas e potencialidades. É uma variedade estável, com bom potencial produtivo e uma rápida secagem do grão após a maturação fisiológica. É uma variedade estável, com bom potencial produtivo e uma rápida secagem do grão após a maturação fisiológica. É uma variedade estável, com bom potencial produtivo e uma rápida secagem do grão após a maturação fisiológica.